Vamos aos nossos astros, bora, vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece, né? Obrigado pela presença de vocês, prazer ter vocês aqui, a gente gosta muito de trazer as pessoas ao palco. Obrigado, viu? Tudo bem? Seu nome? Talita. Obrigado pela presença, viu? Você é bem simpática, viu, Talita? Desculpa. O quê? Cheiro estranho. Cheiro estranho? Pisou, acho que pisou. Não. É o perfume? Vê. Tá muito ruim? Só ficar com vergonha. Minha esposa que me deu esse perfume. Nossa, mas tá muito ruim. É ruim? Tá, desculpa. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não. Obrigado pela presença, viu? De nada. Não cheirou muito. Tá ruim mesmo? Você é muito simpática, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? De nada. Você viu com quem seu marido, né? Tá lá na rua. Meu marido, é. Ela tá incomodada, né, André? Não, ele até pediu esse perfume. Nossa, então ele não vai entrar em casa. Tá amarrado. O que que é? Tá amarrado. Nossa, que fedor. Tá muito ruim mesmo? Sério. Tá. O que que é? Tem muita gente pra você também. Não, eu já vou falar com eles, tá? Tá bom. Tudo bem? Seu nome? Tudo, Yasmin. Yasmin. Obrigado. Você veio com quem, Yasmin? Eu vim com o meu pai, com a minha mãe e com minhas primas. Legal. Tá, bem-vinda, viu? Obrigada. Primeira vez no show? Sim, primeira vez. Tá, obrigado. Tudo bem o seu nome? Tudo bem, Daniela. Daniela, com quem você veio? Com o meu marido. Cadê o marido? Tá ali. Primeira vez no show? Primeira vez. Tá. Você conhece os dias da semana? Conheço. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Quantos tem? Quantos dias da semana tem? Sete. Sete. Conta. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Ué? Tá faltando um, não tá? Não. Não? Ah, não! Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Então, depois da quinta é o quê? Sábado. Antes do sábado? Quinta. O quê? Quinta. Não, tem um dia, não tem? Tá errado, não tá? Tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Obrigado. Depois da quinta é o quê? Sábado. Sábado. Ah, é sábado? E antes do sábado? Não sai. Ah, não sai? Bugou. Bugou. Quinta. Quinta. Sábado. Isso. É. É sábado. É. Ah, então, fala pra ela. Tudo bem? Seu nome? Flávio. Flávio, primeira vez no show? Primeira vez. Tá gostando? Tô. Bom, né? Você veio com quem mesmo? Com a sua esposa ali, né? Com a minha esposa e amigos. Amigos, né? Tá bom, né? Bom. Legal. Esse é o mesmo perfume do André, sabia? Não é? Hã? Não é? Não, é igual, é o mesmo perfume que a gente tá usando. Aqui é cheiroso. Obrigado, viu? Por ter vindo aí. Depois eu te falo, tá? Não pode passar muito, senão o pessoal fica perguntando qual que é. Só soltar aqui mesmo pra eu continuar o show. Obrigado. Bom, né? É bom? Legal. Você viu, ó? O mesmo perfume dele aqui, ó. É tipo soltar o túnel. É soltar o pé de fricô. Já ouvi ali, ó. O pé de fricô. Vou pedir patrocínio, né? É. Vai lá. Vou pedir patrocínio lá? Então vai lá. Seu nome? Simone. Ah! O que que é? E viu com quem? Meu pimo, minha. É a primeira vez no show? É a primeira vez. Quantos aninhos você tem? Cinco aninhos? Dez. Dez! Não podia subir. Não podia vir aqui no palco. Não podia. Não podia. Não sei. E agora, Edu? E agora? Seu nome? Marcos. Ah! Um molequinho. Quantos aninhos você tem? Dez. 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 É maior. É maior. É da hipotia. Cresceu rápido, né? É. Cresceu rápido. Meu pai. Ah, papai tá aí? É, irmão. Tá aí também? Ah, é seu irmão? É. Ah, brinca então vocês. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Opa, pera aí. Se não ligar o microfone, não fala, né? Isso. Qual que é o seu nome? Aida. Como? Aida. Aida. Primeira vez, Aida. Veio com quem? Com o meu namorado. Cadê o namorado? Levanta a mão. Aí, a galera da Aida ali. Show de bola. Aida, deixa eu te perguntar. Quantos dedos você tem em cada mão? Dez. Não, não. Em cada, né? Ah, desculpa. É, dez, você tinha vinte, então. Cinco, né? Cinco mais cinco? Dez. Isso, levanta as mãos assim pra mim. Pode ser? Eu vou passar aqui e você vai contando. Pode ser? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Ou? Onze. E você falou que era dez e tem onze dedos? Quanto você tem só nessa mão? Só nessa aqui. Cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Isso, e na outra mão levanta assim? Seis, oito, nove, dez, nove, onze. Onze. Hã? Qual que é o seu nome? Thailine. Thailine. O que que tá errado ali, Thailine? Nunca vi depois do seis e um oito? É o que que depois? O seis é o quê? O Bete. É o Bete, é o Bete. É errado, né? É. Até porque tem que ter quantos dedos? Tomando as duas dá quanto? Dez. Dez. Quanto o seu, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. Isso, tá certo. Entendeu? Não? Que nem, por exemplo, a Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve? Que tem aqueles anõezinhos, assim, do meu tamanho. Quantos anõezinhos, a Branca de Neve? Bete. É, Bete, anões. É, Bete, anões. Não sabe. Aonde aprende isso, Thailine? Na escola, na escola. Não sabe o quê? Na escola, é burro. É burro. É burro. É burro. É burro. Vamos respeitar, pessoal. É o nome de uma pessoa. O que que é? Vai lá. Qual que é o nome dela? Seu nome. Vanessa. O seu? Vanessa. Só respeitar. Mas eu tô aqui também, ó. Que é normal. Qual que é o seu nome, irmão? Lagatixa. Lagatixa. É. Mas você tá rindo. É o nome do João, né? João tem um monte. É. Mas sobrenomes. Qual que é o seu sobrenome? Tixa. E qual é o seu sobrenome? É Tixa. É Tixa também. Seu irmão? Seu irmão? Vocês se conhecem? Não. Parente? Dá uma olhada certinho pra ver se... Não. Você veio com quem, Lagatixa? Eu vim com a minha filha e com a mãe da minha filha. A filha é a mãe da sua filha. Tá. E você veio com quem? Eu vim com o meu irmão e com o meu pai. Ah. Quem deu esse nome? Seu pai? Sua mãe? Acho que eu vim com o pai. É seu pai. Pois. Seu pai tá aí, né? É. Seu pai tá aí? Seu pai como que ele chama? Paulo. Paulo o quê? Do quê? Tixa. Tixa. Paulo o Tixa. É o Paulo o Tixa. Não, tá certo. Lógico. Trouxe o nome do pai pro filho. Lagatixa, você é meio conhecido nas redes sociais. Você não é famoso? Você é famoso. Ele também é famoso aqui. Influencer? Influencer. Influencer. Qual que é o seu Instagram? Arroba o quê? Lagatixa Tixa. Arroba Lagatixa Tixa. E o seu Instagram? Qual que é? Arroba o quê? Sei lá. Ah, não tem. Ah, esse ele é famoso. Mas você é? Ele é, ele é. Você pode bater uma foto? Você posta depois? Você é influencer, posta depois, marca a gente. Vamos lá, marca a gente. Vai lá, Sany. Tira a foto. Tira a foto. A gente não vai colocar você que você vai rir na foto. É. Do Lagatixa. Ele é influencer. Vai viralizar isso. Vai, vai, se aproveita. Seu nome qual que é mesmo? Lagatixa. Lagatixa. Aí. Aí. Obrigado. Valeu. Depois eu vou postar isso. Marcar você. Marcar você ser. Tá bom. Desculpa. Desculpa. Você vim com o que, Vanessa? Eu vim com o meu namorado barra noivo. Ah, namorado aí. Ah, então a gente vai preparar uma especial pra você, viu? O namorado barra noivo. Ah, não é possível, né? Não, não é possível, né? 3, 2, 1, olhos abertos. Não é possível. Aí não dá, né? Cansou, hein? Tudo bem? Isso não vale, não. Qual é o seu nome? Kayan. Tayan? Kayan. Kayan. Você veio com quem? Minha esposa. É normal? Ele dança bem, cara. Ele só é esse. Não, mas é show de hipnose, irmão. Olha, ali, olha. Ele é lá. É show de hipnose, não é de dança. Tá bom. Tô fodido. Você é a primeira vez no show? É. Porra. Atrapalhou. Atrapalhou bastante. Um pouquinho. Tentei não levantar ainda disso aqui. Tá, mas não dá. Senta aí, vai. Dá uma segurada. Não atrapalha. Segura que não pode, tá? Prepara isso, Aníbal. Porque é normal. A gente coloca essa música muitas vezes pra vocês se divertirem. Não é pro pessoal dançar. Porque às vezes as pessoas acham que quer dançar, pode dançar, mas não pode. Porque esse show é de hipnose, não é de dança. A dança a gente coloca, a música pra vocês. Mas não é pra pessoa sair dançando. Não é, por si, não. Não. 3, 2, 1, olhos abertos. De novo, né? Você quis me induzir também ao erro, né? Não, ele dança bem, mas não pode dançar, irmão. Entendi. Tá bom, desculpa aí. Tá, vou te colocar de castigo. Não dá. Não dá. Não dá pra continuar. Tudo acabado. Não dá. Vou colocar de castigo, vai lá. Tudo bem? Tudo bem, eu não sei. Tá gostando do show? Tô, tirando. Tirando o quê? Vem cá, tirando o cheiro. Vem, vem. Vai lá. Falta quem ainda? Falta ali atrás. Falta aqui, seu nome? Como que é? Cadê a sua namorada? Geda. Muito bem. Eu não sei o que aconteceu. Wesley. Eu senti alguma coisa aqui atrás. Seu nome? Lagartixa. Tem outro lagartixa. Vocês sentiram alguma coisa? O que eu vi que vocês... Hã? Quem foi? Eu. Foi você? Não, não fui eu. Você sentiu alguma coisa? Não. Não? Não, saqueta. Você, Jorge, você beliscou ele? Eu não. Ele me beliscou. Ah, então saqueta. Você que me beliscou, velho. Tem alguém que tá com o celular aí. Tá bom, daqui a pouco a gente conversa, então. Que não pode, né? É uma falta de respeito. Não, não dá, né? O pessoal vem pro show aqui. É, e... Não, é complicado. Porque se ficar beliscando um outro, não dá. Oh. Eu também beliscou ali, ó. Ela tá sentindo, olha lá. Não, mano. Você que beliscou aqui agora. Você que beliscou aqui agora. Ah, e não dá, né? Ele é seu amigo? Não. Não, Inverte, você deixa lá no meio aqui. É, só pra não ter problema. É, foi lá. Ô, João, você que tá beliscando ela? Não. Você que tá beliscando ela. É você, né, João? Não, é, João. É gatinho. Olha lá. Ela tá rindo e você tá beliscando. Certeza, velho. Não. Certeza, olha lá. Eu. Não, tá, é. Olha lá, ó. Agora foi, que eu vi. Quem foi agora? Pode ser, mano. Ela tá pegando na sua bunda? Não, não. Tem alguma coisa de errado, velho. Você veio com quem? Com a Thay. Eu vim pra Thay e... Ah, é, então foi ele. Ah, sempre com amigos. Um beliscando o bumbum do outro aqui. E aí sobrou pra quem? E aí sobrou pra mim. Sobrou. Você que tem que ficar sentindo, né? Não dá. Você veio com quem? Com minha mãe e meu irmão. Cadê? Sua mãe e seu irmão? Tá aí? Sim, velho. Ah, não. Não é possível, velho. Não. Ah, não acredito. Vai. Oh! Eu só bem, velho. 3, 2, 1. Olhos abertos. Oh, guru. Você saiu de lá. Do castigo, né, André? Complicado. Ah, nunca respeitei muito a gente, não. Então vem pra cá. Você não respeitou mesmo. Senta aí. Eu trouxe aqui, ó. Um pó. Chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabia? Oi? Legal, né, o estado de hipnose. É. Gostoso, né? É bom, né? É. Então tá bom. Só encosa direitinho aqui, ó. Não é pra cheirar o pó, é pra... Eu jogo e você volta naquele estado de hipnose. Entendeu? Entendi. Entendi. É o pózinho hipnótico. E aí, Ninão? Tudo bom? Você tá bom? Lagartilho. Não, não foi intenção. Não pode rir, não. Sacanagem com o pessoal, né? Entendeu o que você faz com pessoas que falam mal do seu nome? Você viu? Atrapalhou pra cacete, João, hein? Não, sério, cara. Não pode que... O pessoal não paga ingresso pra ficar vendo dança, né? Entendeu? Você viu? Esse lado é melhor, né? Funcionou nessa mesa. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer dormir. O que você quer? Eu durmo. Eu vou me concentrar. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó. Você tá cheia de pó hipnótico na mão. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Não, é melhor. Então, você que escolhe. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas.